Olá turminha! Na atividade de hoje vamos fazer uma adivinha natalina. Eu vou fazer várias perguntas e você deverá achar a resposta. Todas as respostas são símbolos do Natal. Você deverá responder em seu caderno. No final do vídeo você vai conferir se você acertou ou não cada resposta. Não esquece de me enviar fotos, tá bom? Boa sorte! A enfeitar o pinheiro gosto de estar. Sou muito redondinha e fácil de pendurar. Adivinha quem eu sou? Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço. Quando me recebem, dão um beijo e um abraço. Sou muito pequeno e ajudo o Papai Noel. Quem quer uma prenda não se pode portar mal. Adivinha quem eu sou? Não esquece de responder em seu caderno. Numa gruta pequenina tu podes encontrar Maria, José e o menino numas palhinhas a descansar. Sou alguém especial e brancas asas tenho. Quando precisarem, chame que lá do céu eu venho. Adivinha quem eu sou? Agora vamos conferir as respostas. Número 1, bola. 2, presente. 3, duende. 4, presépio. E 5, anjo. Parabéns se você acertou. Um grande beijo e até a próxima atividade. Parabéns se você acertou. E aí Tchau.